Simba! Rapinha Big Love, vem comigo assim! Hoje um casal me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom, tempo do nosso amor Eu e você, no mesmo coração Não paro de pensar na nossa canção Lá fora a chuva cai, não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Lá fora a chuva cai, não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris lá está Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris lá está Toda a paz do nosso amor Hoje um casal que fez lembrar nós dois Naquele tempo bom, tempo do nosso amor Eu e você, no mesmo coração Não paro de vez com essa dor Não paro de pensar na nossa paixão Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris lá está Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris lá está Toda a paz do nosso amor O fim do arco-íris lá está O fim do arco-íris lá está O fim do arco-íris lá está